Fui dizer-te adeus ao cais Levado pelo sentimento que guia os passos meus Não devo sentir jamais a tristeza do momento Em que dissemos adeus Não devo sentir jamais a tristeza do momento Em que dissemos adeus Apenas duas palavras Leva perto de mão Um beijo que simulei Ao tempo que te afastavas Senti que o meu coração Ia contigo também Há o tempo que te afastavas Senti que o meu coração Ia contigo também Já distante que os olhos teus Não viam que a minha mão E acenando a tremer Volta depressa por Deus Levaste o meu coração Sem ti Sem ti Sem ti não posso viver Volta depressa por Deus Levaste o meu coração Sem ti Sem ti não posso viver Vem 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 Vem